Olá, queridos, graças e paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, uma ótima semana, uma manhã abençoada, um domingo abençoado, cheio de Deus aí pra tua casa, você que tá entrando nesse vídeo, levanta aqui pra gravar, pra fazer esse devocional com Deus, com você, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus, Deus não se esqueceu de você não, o homem pode ter se esquecido de você, mas Deus não, fique até o final desse vídeo, Deus vai deixar uma benção pra você, e o próximo testemunho vai ser o teu, olha pra cá, eu quero dizer pra você, querido, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o seu joinha, deixa o seu like, vê se as notificações estão todas ativadas, para que você possa receber, eu quero deixar uma palavra, você que tem bíblia aí, abre a tua bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21 e versículo 18, olha só, levanta o menino e toma pela mão, porque dele faria um grande povo, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, olha pra cá, Deus já preparou, já tá preparando uma fonte nesse lugar, e foi até lá, encheu de águas e vasilhas e deu de bebê ao menino, e Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, não se presteiro, sabe Deus me trouxe aqui pra profetizar pra alguém, olha pra cá, tem gente que é aqui que entrou, entrou pedindo uma resposta da parte de Deus, dizendo Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso Senhor ouvir o teu bradar, é, olha pra cá, quem sabe aí você está vivendo as questões na sua vida, a qual agora no presente, Deus está falando com alguém que entrou nesse vídeo, você que entrou essa manhã, que vai ver a tarde, pela noite, no outro dia, não tem problema, mas se Deus encaminhou você aqui, porque ele quer falar com você, Deus, Deus ele faz a promessa pra Abraão, porque Abraão é velho, Abraão é avançado de idade, Sara é avançado de idade, e Sara agora ela usa a escrava, porque Sara agora está com 90 anos, então deita com a escrava, deita com a garra, sabe, sabe o que Deus me trouxe aqui pra dizer, olha pra cá, quanta ingratidão nesse lugar, é, tem gente que é assim, usa, 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 usa e depois joga fora, é que nem corpo descartável, você está entendendo, é, nunca pensa que vai precisar de novo, Deus me trouxe aqui pra profetizar pra alguém, quem sabe, quem sabe você passou o ano que passou, e esse ano que nós estamos vivendo, você viveu aí, dias, de ingratidão, sofrimento, de injustiça, quem sabe você foi usado, foi usada, da rabia com a narassúnia, mas Deus me trouxe aqui pra te dizer pra você mulher, quem sabe aí você está desamparado, está desamparada, é, mas Deus me trouxe aqui nessa manhã pra profetizar pra você, olha pra cá nesse vídeo, Deus está dizendo pra você, que ele hoje está estendendo a mão, está te amparando, eu não sei qual é a tua necessidade, H, Deus está chamando alguém de H, olha pra cá, Deus não vai te deixar não, viu, é, Deus está dizendo, já estou tomando conta, já estou tomando uma providência desse lugar, pra que tu saiba, que eu sou o senhor dos exércitos, Deus está quebrando, olha pra cá, uma grande inveja, é, Ismael cresce, Isaac cresce, quando Isaac é desmamado, Ismael também, ah, já cresceu, já aproveitou, tudo tem que fazer, vai mandar embora pro deserto, tem gente que é te desprezando, não é, tem gente que é assim, usa, 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 quando não serve mais, não tem nenhum valor, decala, mas Deus está jogando pro terra toda inveja, inveja, olha pra cá, tem gente que não aceita você brilhar nesse lugar, meu Deus, o que que é isso, é forte, tem gente que não aceita você brilhar nesse lugar, não aceita, aleluia, a pessoa, ela aceita você ser mais alguma coisa, mas você ser mais do que ela, não, e Deus me trouxe aqui pra dizer que não vai ter capeta, não vai ter inveja, não vai ter macumba, não vai ter feitiço, não vai ter encantamento contra a tua casa, contra a tua vida, olha pra cá, H mandaram pro deserto com uma criança pequena, você tá entendendo? Com uma criança pequena, manda H pro deserto, pra viver, imagina a mesma coisa, uma pessoa pegar as malhas e sair andando, e sem saber, e sem rumo, sem ele, sem beira, dará, mandou, quem faz? Olha pra cá, Deus tá falando com alguém que entrou aqui, quanta coisa você tem aguentado nesse lugar, tem atitudes que você tem tomado nesse lugar e tu tem falado pra Deus, Deus, eu estou fazendo isso assim porque eu não aguento ver o sofrimento, eu não aguento passar pelo que eu estou passando, ramando que meneguefácia, mas Deus tá dizendo, já tô indo de conta da tua causa, Deus tá dizendo, já estou indo de conta da tua causa, e Deus me trouxe aqui pra profetizar nessa live, você que tá me assistindo, Deus viu a tua oração, Deus viu, enxergou e contemplou o que você tá passando, e Deus me trouxe aqui pra te responder nessa live, tem respostas chegando aí, Deus tá preparando, eu tô todo arrepiado, preparando uma fonte, ande e cante nesta degue meneguefácia, Deus tá preparando, já tem uma fonte preparada pra você, olha pra cá, se alguém achou que você ia passar vergonha nesse lugar, tá muito enganado, é, alguém vai morrer lá no deserto, vai se acabar no deserto, Deus tá dizendo, eu não vou deixar, eu não vou deixar, estão quebrando as barreiras, charramando que meneguefácia, estão entrando nesse negócio, alguém entrou dizendo, Deus, me dá uma resposta, porque eu preciso, Deus está dizendo, vai ter milagre nesse lugar, e vai ser com seus olhos, que tu vai contemplar, é, H, tem gente deixando você de descanteio, é, olha pra cá, Deus manda dizer pra você, não se preocupe não com o arrumadinho, não se preocupe com questões, com os traumas, com tanta coisa que tu passou, é, H foi que nem barriga de aluguel, né, barriga de aluguel, é dessa maneira que acontece, apodendo o sangue de Jesus, eu vim aqui pra profetizar, tudo aquilo que Satanás, olha pra cá, tirou, tentou tirar das tuas mãos, tentou arrancar da tua mão, Deus vai, pode botar nas tuas mãos, de calabar, toda frustração, tem gente aí, que acha que você vai perder, mas Deus tá dizendo, o crescimento tá com você, a benção está com você, você que crê nessa palavra, profeta digita aí ó, a benção de Deus está me acompanhando, dê legalidade pra que essa palavra se cumpra, Deus me trouxe aqui pra te dizer, olha pra cá, pode jogar praga, podem fazer o que fazerem, pode lutar em contra, mas Deus está dizendo, alguém vai contra com aquele que eu quero abençoar, alguém amaldiçoar quem eu abençoo, Deus manda te dizer, tu estava abençoado mulher, tu está abençoado de Itaió, delegado, dá pra que essa palavra se cumpra, eu estou abençoado, olha pra cá, aonde você pisar nas plantas dos pés, Deus está indo agorrar, tem gente aqui que entrou pedindo uma resposta da parte de Deus, Deus manda te dizer, Senhor, será que eu faço ou não faço? Deus está dizendo, vai faça, vai faça, porque eu vou ser contigo, dê calamaço, tu não vai morrer de fome, tu não vai ser envergonhada, não, tu não vai passar vergonha, não, Deus vai ser dê calamaço, entre neste decomeneguefácia, entre neste reminara, sai neste caminho, tem coisa aí que tu fala, meu Deus, olha pra cá, olha o que Deus está dando, parecia Deus que ia ser benção, mas eu estou vendo, meu Deus, eu pensei que ia acontecer benção na minha vida, está acontecendo, é prova, é maldição, olha pra cá, aí eu vou dizer pra você, que esse vento ruim, esse atrapalho do inferno, que surgiu no teu caminho, Deus está dizendo, sou eu que eu vou te usar, pra te levar pro lugar da benção, cante da glória, você pode digitar aí, Deus está me empurrando pra benção, é? É, eu vou dizer pra, Deus está dizendo pra alguém, alguém está achando, que está andando tudo pra trás, satanás está tentando bagunçar, né? Provar o contrário, você tenta, você chega, escuta uma palavra, professa escuta, numa live dessa, aí daqui a pouco, tudo acontece ao contrário, o inimigo é sujo, mas Deus me trouxe aqui e te disse, fica tu tão somente na posição, que tu vai ver o que eu vou fazer nesse lugar, lá mandou que é minha nereguefácia, fica, olha pra cá, Deus está dizendo, por mais difícil que está sendo esse caminho, está doendo, pastor, não é porque é contigo, não é com você, Deus a gente está doendo, mas da glória, porque tu vai agradecer aí, ó, vai agradecer nesse lugar, o que Deus vai fazer? Deus vai prosperar, vai ter prosperidade do céu sobre a tua casa, sobre a tua vida, Deus está dizendo isso tudo que está acontecendo, vai favorecer para o teu milagre, até quem não presta, vai passar a prestar, meu Deus, é forte, neguefassúria, até o que não funciona, vai funcionar, vai, você que crê nessa palavra, profética, bota aí, ó, declara nessa manhã o seu dia, Deus está agindo na minha vida, Deus está entrando na minha frente, eu quero te dizer para você, Deus já está tomando de conta, de todas as suas causas, Deus já tomou todas as suas causas, digita aí, Deus já tomou todas, todas, tuas causas, olha pra cá, no meio dessa escassez, no meio dessa fome, no meio dessa prova, mulher, no meio dessa humilhação, que tu está passando aí, tu vai ver o que Deus vai fazer com seus olhos, vai ver, vai contemplar, e vai ser no deserto, vai ser no rebuliço, vai ser no rebuliço, sair desse lugar, aonde é no deserto, quem é que vai ter água no deserto? Hã? Cante na terra, tu vai cantar, tu vai dar glória, mulher, tu vai ficar tão feliz, tu vai glorificar, é, ter água no deserto, isso é só coisa para Deus, tem gente que está vivendo no deserto, só ver miragem, quando você acha que o milagre aconteceu, daqui a pouco o milagre não tem, não tem milagre nenhum, é só prova, é vento, é ventania, está no deserto, é decalama, surimidequemefai, ai, Deus está jogando por terra, toda obra contrária, toda praga, todo levante satanás, tudo que está desarrumado, Deus está arrumando, decalama, digita aí, Deus está arrumando a minha vida, Deus está arrumando a minha casa, Deus está quebrando toda a ingratidão do inferno, conta a tua vida, Deus me trouxe aqui para ser benção, para a tua casa, Deus me trouxe aqui para abençoar o teu dia, tua família, esta semana, Deus está arrumando, e Deus desarruma todo o plano do inferno, de satanás contra a tua casa, conta a tua família, cante na terra, Deus está dando, glória e diga, você pode dar glória a Deus na tua casa, Deus está trabalhando naquilo que tu está vendo, tem gente que não vê, tu não acha que não acontece, pois tu vai ver o que Deus vai fazer por esse dia, mulher, ei, homem, tu vai ver o que Deus vai fazer, agar pega o seu filho e vai para o deserto, aí agora a criança chora, 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 meu Deus, qual é a mãe que não vê uma criança chorando, se condoe daquela situação, onde já se viu o jogo, mandar a mulher para o deserto, mas Deus falou assim, Abraão, vai, vai, ai meu Deus, é muito forte Deus estar me dando aqui, tem gente aí que te joga na fria, está te jogando em você meio de problema, aí fala, pastor, por que Deus está permitindo isso? Deus permitiu, agar ir para o deserto com o filho, é, tem pessoa que está pensando aí, tem coisas que fizeram de propósito, tem pessoas que acham que você, vai se dar mal, mas bem ele sabe o que eles estão fazendo, de calar, Deus está usando até o que é ruim, o que não presta, da pior peça da face da terra, Deus está dizendo, eu sou de calar, mandou que menegue fácil, pra agar, ela ia morrer lá no deserto, mas pra Deus, ó, um menino vira flecheiro, tem aí uma descendência maravilhosa, e ainda Deus bota uma fonte de vitória, de calar, mas olha pra cá, eu quero dizer, alguém está achando que tu vai morrer, pelo contrário, tu vai viver com as venas de Deus, com a providência, Deus vai pôr a fonte, alguém está dizendo, vai, toma esse caminho, deixa aí, aí Abraão, meu Deus, mas vai passar fome, vai passar fome não, olha pra cá, Deus está dizendo, olha a praga de urubu não, viu, é, é o zurubu da vida, as serpentes malignas, Deus está dizendo, tá pro teu ouvido, de calar, maçúria, é deserto, é sofrimento, esse negócio aí, Deus sabe por que, ele está falando com alguém, é sofrimento, é deserto, mas Deus está dizendo, eu estou no deserto, enquanto eu tenho no deserto, eu faço aparecer, eu vou mandar anjo, eu mando de aquieta, tem alguém pedindo uma resposta, vou eu mandar um anjo na porta da tua casa, Deus ouviu o choro, Deus ouviu, por causa da tua oração mulher, por causa da tua oração homem, Deus vai entrar com providência, alguém dentro da tua família, vai entrar no meio dessa casa, aí ó, vai entrar com o templo a tu, somente Deus, entrando nessa causa, ó, vai ter milagre aí, por causa da tua oração, Deus está dizendo, eu estou descendo para responder, alguém acha que vai morrer no deserto, porque você pegou o caminho difícil, mas Deus está dizendo, quem cuida da tua casa, quem cuida da tua família, Deus está dizendo, eu estou cuidando, é acredita, eu estou cuidando de tudo, declara aí nos comentários, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha casa, Deus está cuidando do meu ministério, está cuidando da minha família, olha para cá, tem gente aqui chorando, outros não tem nem mais lá para chorar, porque é tanto vento, é tanta cova, é tanta prova, entrarei, colocarei alegria, diante dos teus olhos, sabe o que que a garrafa, coloca o filho, debaixo de uma árvore pequena, para não ver o filho chorar e morrer, tem gente aí, só Deus sabe, o que que você tem passado, de boca fechada, é, só Deus sabe, o que que você tem feito, para evitar certas situações, a criança chora, mas o choro chegou no trono, você está achando que Deus desampara você, olha para cá, o homem é ingrato, o homem, promete as coisas e não cumpre, o homem, não confia no homem, na força, não confia nem em você mesmo, porque nós somos falhos, toda honra, toda glória é aquele, mas quando dá um choro, um grito, decala, o choro sobe aos céus, Deus desce com um anjo, diz assim, oh H, Deus ouviu o choro da criança, decala, Deus está tirando as vendas hoje, dos teus olhos, viu, é, sabe aquela providência, que é para chegar nas tuas mãos, não chega, Deus está chegando hoje, aí nas tuas mãos, levanta tua mão aí, para receber, levanta, é, levanta, está chegando, porque a Bíblia diz, que o Senhor abriu os olhos, de H, e fez enxergar a fonte, é, Deus vai fazer você, enxergar o milagre, no meio desse deserto, aí ó, aonde, aonde que você não está vendo, aonde que não está acontecendo, tu não está enxergando, Satanás está tentando, pós-vida, para você não pôr a mão no milagre, mas Deus lhe trouxe aqui, para dizer, eu arranco o impedimento, do caminho hoje, ai, de comandar a surimide, de quem me afasta, e coloque, faço, tu enxergar a fonte, a fonte vai estar debaixo dos teus olhos, tira o escrama, tira o que não presta, tira, te dou prosperidade, alegria, você que está na tua casa aí, recebe toda sorte de benção, o anjo faz a cintira, enxerga a benção, tu vai enxergar a benção, onde tem benção, tem gente aí, ó, que convive junto contigo, tem gente perto de ti, tem gente que conhece ti, não viu a benção, decalar, mas eu vou mostrar a benção, para você, vou, ai, meu Deus, que forte, é, eu vou fazer assim, enxerga a fonte, beba, tome, não, não vai morrer não, dê cá lá, mas eu, Deus está dizendo, sou Deus que visita o conta bancária, sou Deus que quebra o ar, corta a lança, quer buscar no fogo, e te digo, nesta manhã, você que vai ver esta live, te aquiete, e saiba que eu sou Deus de providência, e vou aparecer nesse lugar, viu, vou aparecer com providência, Deus não te colocou no meio desse problema, é para passar vergonha, para passar vergonha, Deus te colocou, para que o nome dele seja glorificado, e tu vai contemplar toda sorte de benção, digita aí, de legalidade, para que esta palavra se cumpra, eu vou contemplar toda sorte de benção, sobre a minha vida, em nome de Jesus, e ali desfrutou, o menino cresceu, foi abençoado, hã? É, tem gente, calma aí, eu quero parar e não consigo, tem muita gente que vai surpreender, vai surpreender com que Deus, ai meu Deus é forte, com que Deus vai fazer na sua vida, vai surpreender, vai ficar de boca aberta, como eu disse, o queixo vai cair lá embaixo, você vai ter que pegar o queixo e botar de volta, porque vai ficar admirado, que o grande Deus vai fazer na tua vida, porque ele está dizendo assim, assombrado, sou entre-me no biface, de candarabia como a da guia estépia, olha para cá, só a surpresa, por dentro da surpresa, não derrepente, eu faço aquilo que o homem não pode fazer por ti, ele está dizendo toda ingratidão, Deus vai dar gratidão do céu para a tua vida, olha para cá, há uma agulha que tu fez diante de Deus, Deus não deve nada para ninguém, Deus ele é pai, não é padrastro, Deus não deve nada para ninguém, de candarabia, muitos vai contemplar, vai ver, o que Deus vai fazer sobre a tua casa, sobre a tua vida, coloca a mão sobre o teu coração, nesse momento, pai, eu quero apresentar a cada vida, neste momento, nesta manhã, pessoas que vão assistir pela tarde, pela noite, durante a semana, nessa live, e aonde vai ser compartilhado, nos hospitais, nas UTIs, nos manicômios, CTIs, que haja cura, haja libertação agora, que toda obra de macumbaria, feitiçaria, todo problema, todo arrumadinho de Satanás, tudo que o inferno tem bagunçado, essa casa agora, demônio, sai desta vida agora, vai embora, vai embora desta vida, enfermidade, câncer, nódulo, AIDS, mioma, caroço, depressão, símbolo do pânico, espirulocura, vai embora, pega toda a tua bagagem agora, pega tudo que é teu, bate e atirada, vai saindo de desespero, giramudo do inferno, Jesus, pega tudo que é teu, vai para as profundezas, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, todo mal, sai, vai repreendo agora, toda obra de macumba no estômago, estoura o câncer agora, estoura o caroço, despila o mal agora, se você sentir vontade de vomitar, pode vomitar, Deus está tocando você, e agora, pai, envia um anjo na cara dessa pessoa agora, começa a tocar por dentro e por fora, começa a alimentar, Senhor, vai tocando, toca na cabeça, toca na mente, toca no corpo, toca na alma, meu espírito, todo mal, estar todo levante, toda potestade, seja lançada, as profundezas, a vida, todo mal, sai, decalar, mas abre porta, meu pai, aonde não tem porta, de preferência, onde tem parede, repreende a serpente, pai, todos esses pedidos de oração, meu pai, que estão colocando aqui na live, visualiza cada um, abençoa especialmente também, esses que vão compartilhar, abençoa, pai, esses que têm compartilhado, de uma forma tremenda, pai, meu Deus, joga por terra, todo vento, para o vento, a tempestade, dobra contrária, que o Senhor derrame uma benção especial, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, prospera, fecha a boca de Satanás, repreende o devorador, o cortador, o migador, o louco, o Senhor quer entregar cada vida, os que entrou, que saiu, os que compartilharam, nas tuas mãos, recebe toda sorte de bênção, você diga ou digita, eu recebo, eu tomo posse, de toda sorte de bênção, coloca a mão no teu coração, diga, eu recebo, a paz de Jesus, dentro da minha casa, na rabia candará, o Senhor está desentupindo uma veia, da mente de alguém, eu vi uma veia, o Senhor tocando, na mente, você que vomitou, tira a foto, e manda para mim no Instagram, amém, deixe seu testemunho, tem gente que foi curado de câncer, de nódulo, demônio espírito da loucura, foi repreendido, o inimigo queria fazer uma bagunça aí, mas ele já perdeu hoje, e não faz mais, porque através dessa live, o Senhor já cortou o laço, já repreendeu, ei H, viu, ei Ismael, vocês já estão abençoados, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, compartilha com alguém, manda para alguém que está no hospital, na UTI, para o seu amigo, para os seus familiares, para o tio, para a tia, para a mãe, para o pai, para o vô, para a vó, para o seu patrão, amém, mande para alguém, tem muita gente precisando, compartilha, gente, convide mais três pessoas, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, deixe o seu joinha, e vê se está todas as notificações, lembrando que hoje, às 22 horas, 22 horas, hoje, vai ser a live do, eita Deus, nem sei dar o nome para a live, que vai ser a live do céu, do trono, do rebuliço, do calamassúbia, Deus vai descer com uma resposta linda para a tua vida, abençoe a tua casa, a tua família, eu amo todos vocês, querido, amo todos, ovelhas fofas de Jesus, amém, compartilhe com alguém, abençoe, Deus abençoe, um ótimo domingo, e também uma segunda-feira também, toda essa semana, que seja uma semana abençoada por Deus, a paz do Senhor Jesus.